Vamos começar aqui pela esquerda, vamos pegar uma ajuda aqui do nosso sensor, acho que não precisa mais. Aham, o que temos ali? Dá para ver aí senhores? Espera aí, opa aqui não, aqui não, aqui ó, beleza. Travadinho, canhão letra C. Vamos dar um mergulho, uma rajadinha pequena, acho que dá para pegar eles. Uma rajadinha pequena, alguns segundos. Configuração está boa, esse aqui é só para treinar senhores, depois a gente fala sobre o canhão. Uma rajadinha pequena, viu? Olha lá, bem centralizado, fogo. Acho que pegou, pegou? Pegou lá, já está pegando fogo. Na volta nós pegamos o outro. É isso aí, o céu está limpo. Deu as baterias de sandro derrubadas. Praticando o canhão também. Vamos dar a volta. Vamos dar a volta, vamos dar a volta, vamos dar a volta. Já pegamos uma plataforma, vamos pegar aquela outra ali da direita. Agora é a nossa esquerda, né? Cadê ela? Cadê ela? Bem aqui, ó. Vamos ver se dá para travar aqui. Opa, desce, desce. Pegou, pegou, pegou. Mesmo esqueminha, centraliza as duas bolinhas. Olha lá, autorizado. Uma rajadinha pequena. Pegou, pegou? Pegou, ela já está pegando fogo, ó. Vamos dar a volta e pegar o outro do outro lado. O canhãozinho é bom, senhores. O canhãozinho dele é bom. Não é nenhum canhão de um A10 não, mas serve. Vamos dar a volta e vamos pegar aquele outro ali, ó. Tem outra plataforma do outro lado. E fica de olho, para ver se não tem nenhuma surpresa, né? Sabe como é que é esses caras? Esses caras é traíra, filho. Você viu que tinha duas baterias de SAM. Foi derrubado. Sei lá se tem um caboclo escondido ali na moita, esperando uma oportunidade para atirar na gente. Só olhando a gente, dando nossos mergulhos aqui. Fica de olho aí, senhores. Isso é treinamento. Cadê? 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 Ali. Beleza. Fumacinha. Vamos atacar o da esquerda de novo. Bateria à esquerda. Vamos descer, vamos descer, que senão eu vou virar astronauta aqui. Desce, amigão. Desce, amigão. TBL. Ali. Pega, pega. Pegou, pegou. Mesmo esqueminha, uma rajada bem curtinha. Travadinha, aí ó. Não oferece risco nenhum. Isso aqui é só uma plataforma de mesa, mas tem que ser destruída, senhores. É só destruir as antenas, não. Ok. Travado, centralizado, canhão, rajadinha bem curta. Ih, errou, errou. De novo, de novo, de novo. Vai. Pegou? Pegou ou não pegou? Pegou não, seu idiota. Oh, meu Deus do céu. Vai para ele voltar lá. Olha lá. Só duas fumaças. Está em P3. Uma volta, seu incompetente. Olha, ali para centralizar as bolinhas. Abaixa o marês aí. Estava perto demais. Vamos lá. Vamos lá. Bem ali. Pronto. Pegou, 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 pegou. Pegou não. Ai meu Deus. Eu tive a impressão que você ia peitar em cima do cara. Pegou. O que que é isso? Opa, 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 opa. Senhores, tem outro sana na sapunda aqui. Cai fora, cai fora, cai fora. Quem é, quem é, quem é? Tá merda mesmo. Eu falei pra você ficar de hoje. Vamos ver. O que que é? A nossa direita. Tá certo. Olha que você leva um tiro na bunda. Vamos ver quem é. Não é você? Olha quem é, filho. Olha, o que que tem mais aqui, filho. Esses caras aqui é foda, filho. Tão gosto é foda. Vou dizer porque. Tá vendo esses dois canhão dele? Ele atira no míssil antes de chegar nele. Mas vamos ver, né? Fazer o que, né? Ossas do ofício, senhores. Vamos mudar o armamento aqui. Não precisa dancer. Vamos dar a volta. Ele tá bem longe, fora do nosso alcance. Eu tenho uma direita. Vamos subir aqui. Ainda temos alguns mísseis pra eles. Vamos ver quem é o primeiro Felizado. Vai, filho. Mostra os dentes. Mostra os dentes. Mostra os dentes, filho do amargo. Mostra os dentes, filho do amargo. Cadê você? Pera aí, deixa eu ver um negócio. Vê se ele aparece aqui no sensor. Cadê você? Cadê? Não, não, não. Ele estava por aqui, filho. Mostra os dentes. Cadê você, filho? Não, 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 não. Opa! 90 graus. Não, aqui diz que está para trás, centro. Que merda. Eu tenho a impressão que eu vou levar tiro na bunda já, já, filho. Cadê você, filho da mãe? Está na nossa frente. Olha ele lá. Travado. Lembra quando eu falei do tão gosto? Com aqueles canhão dele é difícil, filho. Vamos atirar dois mísseis só para balancear as coisas aqui. Quem sabe nós dá sorte. Com esses canhão aqui, ele derruba qualquer coisa no seu. Vamos atirar dois próximos do outro para deixar a gente pegar ele. O mais perto possível, filho. Alguns segundos, senhor. Não dá bobeira, não. Não tem ninguém ali. Bem perto, bem perto. Sumiu, filho. Você está baixo demais. Só dois mísseis para ele. Só dois, só dois, só dois. Bem baixinho, bem baixinho. Dez. A nossa escala. Pode atirar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um. Eu quero ver se eu não pega ele. O que foi isso? Oh, meu Deus. Ihá.